Fala pessoal, tô aqui com mais um vídeo sobre equipamentos que eu uso na minha CB500X 2015 Esses equipamentos que eu acho que todos são imprescindíveis que eu tenho, nada é luxo ou estética Bom, vou começar aqui, subindo na moto Aqui ó, eu já tenho bolha Jive original com extensor Esse aqui pra mim, jamais vou andar sem Uma vez que você coloca, você não anda sem Lembrando que a galera odeia falar que é feio e etc É porque nunca andou assim com extensor numa viagem de mil, dois mil quilômetros Que seja na chuva ou seja ali pra comprar pão Então, os dois aqui primeiro, são essenciais Muda o seu conforto, muda o seu estilo de pilotagem Diminui até o estresse que você tem na moto Eu tenho aqui um extensor de guidom, ok? Comprei no Ebay, fica mais alto, tem como você regular ele Então assim, pra trilha, pra quem fica em pé, pra longa viagem é muito mais conforto Aqui eu tenho um aquecedor de manopla da Oxford Excelente Tem um carregador USB de duas entradas Que pra mim é suficiente, mas caso você é um cara daqueles que vai pra Antártica Sugiro que você tenha um desse Na verdade, não esse, mas um modelo que tem duas entradas E aquele carregador que não é carregador, aquela entrada de cigarro eletrônico Porque ali você pode colocar várias coisas no carregador ao mesmo tempo Aqui eu tenho um protetor de tanque Que também é essencial, arranhar tanque, subir no moto, fazer trilha O suporte celular da Ultimate Doors Eu vou colocar todos os links aqui Tô aqui com a participação do Thay E ele é muito bom, a prova d'água Vem com película, eu vou deixar o link aí na descrição Então dê uma olhada Ele é de garra Então você vem aqui com a capinha Trava aqui, muito seguro, muito fácil Engate rápido Muito fácil de tirar E muito seguro Agora aqui passando pro lado da moto A moto tá bem suja Acabei de vir da trilha E é assim que a moto tem que tá Tem que usar mesmo Cavalete central Aqui eu tenho extensor de pezinho Essencial Não saia sem isso Se você gosta de viajar Também leva o cachorro Senão ele fica maluco aqui Como vocês podem ver Se não jogar a bolinha Ó Louco de pedra E o extensor de pezinho é essencial Porque em terreno úmido Terreno lama, rio Você vai cair com a moto Ele vai afundar até aqui E a moto vai cair Barato, comprei no AliExpress Eu tenho bagageiros laterais Originais Honda Que também já protege a moto E tenho aqui Esse protetor de carenagem Da Jive Já caiu umas 5 vezes Protege Essa parte aqui Fica pra fora Então você acha que não protege Só que o guidom Vai proteger Vai fazer o balanço Com a peça E o guidom Beleza? Aqui eu tenho uma Uma buzina Denali Não é a mini-bomb Mas ela é ótima Eu vou ligar a moto Depois e mostro pra vocês Passando aqui pra frente da moto Se o cachorro deixar também, né? Protetor de radiador Não saia sem Não faça viagem sem E aqui eu tenho Um farol Night LED Night Eye LED Excelente Eu vou ligar a moto depois Vocês vão ver aí a diferença Sobre esse farol Eu tenho um vídeo Eu vou deixar Na descrição também Ele à noite Eu ia colocar Um farol auxiliar Tão bom Que você não precisa Gastar com isso Entendeu? Tem os vídeos Ele à noite É incrível Na trilha Perfeito Não precisa de farol auxiliar Então às vezes é melhor Fazer um investimento Nessa lâmpada Que é cara Do que Você usar Faróis auxiliares Que é um absurdo Ainda aqui na frente Da moto Protetor de cárter Esse protetor de cárter É do Mercado Livre Ei, calma 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 Ok? Calma É um do Mercado Livre Tem um da Scan Mas eu preferir Ele tem essa aba Ele é bem robusto Essa chapa É 2mm Só que o suporte Dele é 4mm O suporte Que vai no bloco Do motor Já passei em Rio Já passei em Rio Sobre tronco de árvore É incrível É muito robusto É É uma É uma máquina Isso aqui Você pode ir sem dó Que não tem problema E tem o escapamento GR Moto Esse escapamento Ele tem aqui Ele tem um abafador Então Com o abafador Barulho original Sem o abafador Ele grita Bastante Eu só ando sem Porque ele não é tão alto A GoPro não pega o som Muito Muito original Precisava de um De um adaptador De microfone Para pegar o som Mas eu vou dar uma ligada E vocês vão ver aí Do que eu estou falando Bom Basicamente é isso Esses são os meus equipamentos Que eu usei Que eu uso Eu faço trilha Eu faço Viagens longas Já fiz uma viagem De 6 mil quilômetros Na moto Com a Isabela E Bom Basicamente é isso Quero fazer a troca Da pedaleira Do motorista Porque ela tem Essa borracha E essa borracha É muito macia Então na trilha Você escorrega Toda hora Outra coisa Que eu quero colocar É o protetor de mão Porque na trilha Você bate aqui Você freia Machuca os dedos Inclusive eu bati Numa árvore E machuquei os dedos Porque ela bateu aqui Eu não tinha nada Para proteger Na verdade não era uma árvore Era Um galho Bem grosso Aqui eu tenho esses Esses freios Que eu comprei na Aliexpress Ele é regulável Então você pode Ele aumenta a distância Ele aumenta a distância E você pode Trazer ele mais Para próximo de você Por que eu optei por isso? Como aqui faz muito frio A minha luva É muito grossa Então eu não conseguia Pegar O manete corretamente Então eu tive que trocar Para trazer o manete Para próximo Da barra Para que eu tivesse Mais Mais força Na hora de frear Entendeu? Bom Esses são os meus equipamentos Espero que tenha ajudado Depois eu vou fazer Um vídeo mais Completo Sobre o que eu levo Nas viagens Que eu tenho equipamentos Muito bons Aqui debaixo do banco E Vou dar uma ligada nela Para poder mostrar O farol A buzina E o escape Aqui é o farol Vou ligar o farol alto Bom Aí é o farol Ele é muito forte Muito bom E ele pega 360 graus Se você passa Num túnel Você vê o farol em cima Mas com muita intensidade O original Também faz isso Mas esse aqui Eu recomendo E Até agora Não queimou E eu acredito Que não vai queimar Por dentro Ou o farol Quem me recomendou Foi o Paulo Amigo meu da Tiger E na moto da Tiger São dois faróis Então assim Parece uma espaçonave Agora vamos ver a buzina Olha o cachorro É uma buzina Denali Muito boa A buzina original É uma porcaria Já quase me mataram Várias vezes Deu pra ser buzina Não escuta Principalmente na chuva Então essa buzina É ótima Agora eu vou mostrar O escapamento Espero que o som fique bom Esses são os equipamentos Não tem nada de mais Eu recomendo Particularmente Protetor de cárter Screen Extensor de guidão E se você puder Protetor de carenagem Porque uma hora A moto vai cair Seja na hora De você manobrar Seja na trilha Seja na estrada Seja Num posto de gasolina Uma hora A sua moto vai cair Não se preocupe disso E o preço De você comprar Uma carenagem nova Uma seta nova É o preço Do protetor de carenagem Que você pode retirar E vender Assim que você não quiser A moto mais Beleza Então agradeço vocês aí Espero que tenha ajudado Se você tiver alguma dúvida Espero que tenha esclarecido Se não Deixe no comentário E só mais um Uma adenda aqui Sobre o protetor de cárter Eu pesquisei bastante Antes de comprar O da Scan E esse protetor Ele é muito longo Tá bom Ele pega até o fim Do catalisador Você consegue trocar o óleo Sem precisar tirar Isso aqui Então é só questão De você pegar o jeito Beleza Então é isso pessoal Muito obrigado Fiquem com Deus